Você que é empresário tem que declarar o imposto de renda, você cidadão também, que tem que declarar o imposto de renda, atenção, nós temos novidades aí que já foram divulgadas em relação à declaração do imposto de renda 2023, tem o calendário que as pessoas já estão habituadas e uma das principais mudanças é em relação ao prazo, que esse ano a declaração já pode começar a ser enviada mais cedo. Atenção na reportagem. Tradicionalmente o prazo de entrega começava no primeiro dia útil de março e ia até o final de abril, mas isso foi alterado nos últimos três anos por causa da pandemia de covid-19 e a partir deste ano a entrega vai passar a ser liberada entre 15 de março e 31 de maio. A mudança é para permitir que desde o início do período o contribuinte tenha acesso à declaração pré-preenchida. Eu não estava sabendo, tanto é que eu estava já indo para poder pedir o pessoal para fazer para mim. Desde para a última hora. Não fiz nada ainda, só soube que foi adiado para maio, para 31 de maio. Esse modelo facilita a prestação de contas porque todas as informações já vão estar lá para serem revisadas. Antes a opção só ficava disponível uma semana depois da abertura do prazo, quando a Receita atualizava as informações financeiras dos contribuintes, que neste ano devem ser fornecidas pelas empresas, bancos e planos de saúde até a próxima terça-feira. Mesmo com essa facilidade o contribuinte ainda precisa se organizar. Mesmo com a declaração pré-preenchida, o contribuinte precisa ter toda a documentação em mãos para que ele proceda à conferência. Se estiver faltando algo, ele acrescenta, comparando com a sua documentação. E se tiver algo divergente, ele precisa entrar em contato com a fonte de terceiros para que proceda à correção. Já estou me preparando, estou juntando lá algumas notas, vendo o que é que é possível. Já vou começar a organizar os documentos. Como eu faço essa correção? Eu elaboro uma declaração de imposto de renda retificadora. Tem que ficar atento, né, que o leão está aí com a boca aberta, só para morder o imposto aí, é claro, das pessoas que se enquadram nessa situação. E não é pouca gente não. Não é pouca gente não.